Primeiro a gente precisa entender quais são os mecanismos para o tipo de interface mais comum e mais simples, a gente pode até dizer, disponível para a gente criar scripts. Que é o acesso aos dados do usuário, a interação com o usuário sendo feita na chamada do nosso script, na própria linha de comando. Por exemplo, eu tenho aqui, eu acho que eu tenho aqui, só vou confirmar, eu tenho aqui um script chamado calc1.sh. Esse script foi criado pensando em receber dados pela linha de comando. Então a minha interação com ele é através de digitação de argumentos. O que são os argumentos, o que são os parâmetros, tudo isso a gente vai ver em detalhes. Mas, essencialmente, eu executo esse meu script, informando, é claro, o próprio nome dele e o que eu quero fazer. Eu quero aqui, por exemplo, multiplicar 5 por 13. Então eu coloco isso. Evidentemente, esse asterisco aqui também é um símbolo especial do shell, que é aquele que expande os arquivos da minha pasta. Então eu vou colocar essa conta toda, aliás, essa conta toda não, não vou poder fazer isso. Eu vou colocar esse asterisco entre aspas, tá? Que é o símbolo de multiplicação, é o mesmo símbolo da expansão de nomes de arquivos. E aí, deu erro aqui e tudo mais, porque não é assim que o meu script deve ser usado. Ele deve ser usado assim. Deixa eu limpar aqui até para fazer de novo. Vocês acabaram de ver um dos problemas dessa abordagem, mas, enfim, isso aqui é, de fato, como eu interajo com esse script que eu criei, o calc1. Então, veja, eu passei na linha de comando os dados que eu queria processar, a operação que eu queria realizar, e poderia ser qualquer outro tipo de informação passada na própria linha de comando para ser trabalhada, para ser processada pelo meu script. Essa é a interação usuário-script. E a interação script-usuário foi a resposta que ele deu para mim, né? No caso 65, ou quando eu não fiz nenhum tratamento de erro, mas, quando eu digitei na ordem errada desses argumentos, eu tive do próprio shell uma mensagem de erro também. Então, essa é a interface que eu estou chamando aqui, de onde você passa dados pela linha de comando, que é um dos tipos de interface mais comuns daquele conjunto de interface que eu coloquei na primeira pochila, chamando de CLI. O que é o CLI? Interface de linha de comando. Esse aí, valeu pela tradução antecipada. É isso mesmo. Então, esse é o tipo de interface que a gente vai ver, vai conhecer um pouco melhor nessa noite, nesse nosso encontro aqui. Tá jóia? Eu acho, inclusive, meio difícil que alguém não conheça, porque a maioria dos comandos que vocês falam, os comandos do shell, ou até pior, comandos do Linux, são construídos de modo a utilizar esse tipo de interface com o usuário. Por exemplo, eu posso fazer o cat, e olha, o cat em si é um programa, mas eu quero fazer a exibição do conteúdo de um determinado arquivo, e eu preciso informar esse arquivo para o cat. E aí eu vou colocar o próprio calc, porque é um dos arquivos que tem aqui, que a gente vai ver o conteúdo. Mas veja, a minha interação com o cat é através de argumentos na linha de comando. Então, vamos ao primeiro conceito. Ah, deixa eu executar, né? Pronto, está aí o código do que a gente acabou de executar aqui. Enfim. Vamos então aqui para o nosso slide, porque o que a gente vai ver sobre esse tipo de interface é, primeiro, o que é argumento, o que é parâmetro, por que que a ordem aqui, na escrita dos argumentos, fez diferença, o que que é uma palavra, o que que é, por que que eu tive que colocar aspas naquele asterisco, enfim, como que o meu script está recebendo essas informações e processando, de acordo com o que ele tiver que fazer, enfim, aí vai ver, inclusive, algumas coisas mais avançadas, que são algumas variáveis do próprio shell, do próprio bash, especificamente, que são utilizadas para controlar esses argumentos que a gente digita na linha de comando. Maravilha. O que são parâmetros? Isso é uma confusão muito interessante, porque em programação, de uma forma geral, existem três conceitos que se confundem, que é o de parâmetros, argumentos e variáveis. Ok. Variáveis é um conceito que apenas tangencia esses outros dois pela forma como eles dois são implementados. Mas variáveis é uma coisa mais simples. No shell, é um identificador para um determinado dado que está na memória. Então, a gente, em vez de acessar a memória para pegar esse dado, a gente faz esse acesso através de uma variável. Também tem aquela imagem, para quem não tem assim tanta vivência, de uma gavetinha com uma etiqueta, onde você guarda temporariamente algum dado. Numa hora, você coloca ali uma tesoura na gaveta, aí depois você tira a tesoura e coloca um pente, e assim vai variando ao longo da execução do programa o conteúdo. Eu só não gosto da imagem da gaveta, não falo assim diretamente, porque ela pressupõe que a variável guarda alguma coisa, e quem guarda, na verdade, é a memória do computador. Então, a memória que está sendo utilizada pelo sistema vai ter determinadas regiões onde dados serão armazenados, e a gente vai invocar esses dados através da citação, da referência ao nome de um identificador. Esse identificador está associado a este dado, então, chamando o identificador, a gente tem acesso ao dado. Agora, parâmetros e argumentos são basicamente a mesma coisa. Um e o outro são conceitos até intercambiáveis na maior parte das vezes. Mas argumento será sempre a informação que você passa, você fornece para um programa ou para uma rotina do programa, que a gente chama de função, uma subrotina. Então, quando você chama o seu programa e escreve os dados, na sequência da invocação do seu programa, você está escrevendo argumentos. E você escreve argumentos porque o seu programa está esperando essas informações que você está digitando. Observe aqui embaixo, no código do calque, que eu já tenho aqui, por exemplo, um cifrão 1, cifrão 2, cifrão 3, que a gente vai ver mais adiante. Mas isso daqui é justamente a informação que está sendo esperada. Ou seja, quando eu digito e informo argumentos, esses argumentos já estão sendo esperados pelo meu programa ou por uma função dentro do meu programa. Então, um parâmetro é uma informação que o seu programa está esperando. E um argumento é quando você informa esses dados, quando você fornece essas informações. Então, é apenas uma questão de direção. E como que eu represento no meu programa aquilo que está sendo esperado? Eu utilizo variáveis. Por isso que esses três conceitos estão muito relacionados. O meu programa, para receber os dados via argumentos, precisa ter variáveis definidas para a recepção desses argumentos. E o dado recebido, o dado esperado pelo meu programa ou pela minha função, é o que a gente chama de parâmetro. Na linha de comando, invocando o meu script, então, .barra calque, isso aqui é a invocação do meu script, eu informo ou forneço os dados que o script já está esperando. Então, se eu colocar aqui, vou fazer outro exemplo, 2, 3, mais. O meu script já está esperando esses argumentos nessa ordem. E a ordem aqui é, o primeiro argumento é de número 1, o segundo é do número 2, e o terceiro é do número 3. No meu script, eu represento, e aí a gente tem que pensar na escrita de um código como a representação de uma ideia, isso é muito importante também, mas é assunto para outro momento, mas eu represento a espera por esses dados através dessas três variáveis. E essas três variáveis têm uma característica muito engraçada, porque 1, 2 e 3 são números, e a gente não pode ter números como nome de variável, apenas número, ou melhor dizendo, o primeiro carácter do nome de uma variável não pode ser um número. E eu tenho aqui três variáveis com identificadores numéricos. Isso significa duas coisas. Primeiro, elas não são controladas por mim. Elas são variáveis especiais do próprio interpretador, do próprio shell. É o shell que alimenta essas variáveis, ou que associa essas variáveis a valores. A segunda coisa que acontece aqui é que essas variáveis especiais são chamadas, na verdade, de parâmetros especiais, ou mais exatamente, parâmetros posicionais, porque o nome delas representa a ordem de digitação dos argumentos. Então, os parâmetros são essas variáveis que estão esperando os dados que eu digito na forma de argumentos na linha de comando. Então, eu não sei quem falou, porque eu não estava vendo aqui no JITSE, mas, de fato, são equivalentes esses dois conceitos. A questão aqui é a direção do sentido que você está dando para ela. Ou seja, quando você passa, se chama argumento. Quando você espera, se chama parâmetro. E essas variáveis são especiais e que nos levam também a uma outra ideia, que é o que está aqui. Que toda invocação de um script, isso é fundamental também, na verdade, não é a invocação do meu script, daquele código que eu escrevi. É o início, é a invocação de uma sessão do shell. A mesma coisa que você faz, por exemplo, abrindo o terminal e começando a digitar comandos. Aquilo é uma sessão do shell. Quando você inicia o script, você está iniciando uma sessão do shell. Aliás, isso tem um nome. Qual é o nome que se dá a esse tipo de sessão do shell? É um shell o quê? Não interativo. Não interativo, isso mesmo. Então, nós temos um shell interativo, que é esse onde você opera o shell. E o não interativo é, de fato, por exemplo, esse dos scripts. Então, de quem são, na verdade, esses parâmetros? Para onde vão, de fato, esses argumentos que a gente digita aqui ao lado do nosso script? Da chamada do nosso script? Para quem que vão esses argumentos? É para o nosso script? Não, para a sessão do shell. Para a sessão do shell. Então, toda passagem de argumento é para o shell. Não é para o nosso script. Essa mudança de paradigma, na forma de entender a execução do script, é fundamental para a gente entender programação e para entender interfaces para o shell. Então, mas na questão dos argumentos, né? Eu só consigo acessar os argumentos quando eu estou dentro do script, né? De fora, ele deixa algum local? Sim, ótima pergunta. Pode ser acessado depois? Dá sim, e é uma ótima pergunta. Aqui, quando eu passo argumentos para o meu script, fica fácil, né? Porque a gente sabe que o shell já vai armazenar tudo que eu passar aqui na linha do comando como parâmetro. Vai esperar como parâmetro. O próprio nome do script é um parâmetro. É o parâmetro de número zero. Até aqui a gente tem um, dois ou três que são referentes ao que eu passo como argumentos. Mas o próprio comando ou script que iniciou a sessão do shell também vai parar no parâmetro posicional de número zero. Ok, na sessão interativa nós também podemos passar parâmetros para a sessão do shell. E se ela já estiver em execução a gente pode utilizar o comando set e se não estiver em execução se eu quero fazer algo como sei lá vou invocar a sessão do shell menos se eu passo uma string correspondente ao que eu quero executar nessa sessão digamos que eu queira executar o comando echo mostrando o argumento de número dois que eu vou passar para esse comando mas que para efeito da sessão do shell será um parâmetro. Ela estará esperando como parâmetro. Então escrevi o que eu quero traço, traço olha aqui traço, traço na maioria dos comandos do internos que recebem opções e também dos utilitários que recebem opções significa parei de passar opções aqui, ó menos se é uma opção a partir de agora o que eu vou passar para esse utilitário ou para esse comando do shell serão parâmetros ou argumentos no caso porque eu estou escrevendo aqui fornecendo os dados. eu vou colocar banana laranja e está lá informou o que? o segundo argumento que foi recebido no segundo parâmetro posicional então cifrão dois refere-se a laranja se eu quisesse imprimir cifrão um ele no caso vem o primeiro argumento que eu passei então isso é uma invocação do tipo exato que acontece quando a gente invoca um script mas a própria seção interativa o shell interativo que está rodando aqui nesse terminal também pode receber parâmetros enquanto a gente está com ele aberto e isso é feito através de um outro comando interno chamado set que também recebe aqui opções e no final se eu puser o mesmo traço traço que eu coloquei ali na invocação do bash menos c eu posso passar também argumentos que serão armazenados nos parâmetros do shell então dessa vez eu vou botar aqui zebra leão e tigre oh caramba dedo gordo zebra leão e tigre ok parece que não aconteceu nada mas veja o que acontece quando eu chamo cifrão 1 cifrão 2 e cifrão 3 que são os parâmetros especiais da seção do shell que também estão disponíveis para o shell interativo está lá e a gente teve a gente tem uma forma de trabalhar com isso também na seção interativa quando você passa argumentos para uma seção do shell nós fizemos aqui uma de um jeito de um segundo jeito e aqui embaixo de um terceiro jeito né aqui quando você passa argumentos para uma seção do shell essa seção sempre vai armazenar essas informações em parâmetros posicionais sempre vai acontecer isso quando eu escrevo ali no meu script cifrão 1 cifrão 2 cifrão 3 eu estou fazendo um acesso a algo que o shell já tem por isso que são especiais também e aproveitando aqui não é uma referência ao seu nome mas ó val1 val2 isso aqui eu estou armazenando o que eu recebi nesse parâmetro em outra variável estou associando a outra variável é a mesma coisa vamos colocar aqui de novo o 7 para a gente só ver isso aqui mas veja eu peguei o cifrão 3 eu não vou fazer um eco disso eu vou simplesmente pegar aqui var o valor associado a var será o valor recebido no parâmetro posicional 3 então aqui eu posso fazer em vez de eco cifrão 3 eu posso fazer a expansão de var olha lá tigre e por que que eu faria isso porque se eu chegar aqui agora e mudar o terceiro argumento para zebra leão cabrita ou cabrito tá nesse momento se eu fizer a expansão de var ainda é tigre ou seja o parâmetro mudou mas o valor na variável continuou o mesmo então é um é um tipo de jogada que a gente pode fazer com essa informação isso por isso que eu falei que é importante entender que toda invocação de um script é a invocação de uma seção do shell e que toda passagem de argumentos não vai ser para o seu script vai ser para o shell e é o shell que vai controlar esses parâmetros posicionais beleza só para deixar alguma informação a mais sobre parâmetros posicionais já que ficou entendido o que é isso o cifrão 0 é o nome do executável que deu início a seção do shell então se eu fizer aqui ó eco cifrão 0 você vai ver que tem o bash ok bash foi quem deu início essa seção do shell aqui embaixo eu acho que a gente vai ter um valor diferente deixa eu ver só se eu confirmar cifrão 0 porque eu fiz um negócio lá em cima que eu não fiz aqui embaixo exato você viu que em determinado momento eu fiquei ah foi antes da aula antes da aula eu fiz isso daqui ó rs esse rs é um apelido tá na verdade é uma funçãozinha que eu criei e está disponível na minha seção do shell por causa do bash aliases que eu mostrei também agora a pouco o que que esse rs fez faz na verdade ele faz isso aqui ó exec bash então aqui eu executei o bash e substituí a seção que estava em curso anteriormente pela pela seção iniciada através desse executável do bash por isso que aqui em cima está dando diferente e por que que eu sabia que aqui embaixo ia estar dando diferente porque eu estou usando um programa chamado temux o temux é um programa que como o nome diz é terminal multiplexer tá é um multiplexador de terminal e o que ele faz é pegar um terminal e dentro desse terminal permitir a execução de vários terminais e é terminal mesmo que fala porque terminal não é um programa que mostra para a gente ou o que um prompt e tudo mais o terminal na verdade é a disponibilização que o linux faz no caso do linux que a gente está usando enfim que o kernel faz em sistemas e unix ele disponibiliza para a gente um dispositivo então o terminal é um dispositivo do sistema e o programa terminal só exibe esse dispositivo normalmente um terminal exibiria apenas um desses dispositivos com um programa como esse tmux a gente tem a gente tem a possibilidade de exibir vários desses dispositivos então da forma que a gente está trabalhando aqui com o multiplexador esses multiplexadores sempre vão iniciar o shell através de um processo que a gente chama de login então é um tipo diferente de shell assim como temos interativo não interativo tem também um shell de login e sempre que é shell de login a gente tem esse traço antes do nome do executável que deu início a sessão do shell então é traço bash embaixo e bash em cima mas por que aqui não está dando mais traço porque não foi esse programa tmux que deu início a sessão que está rolando no painel de cima no terminal de cima foi o próprio comando bash o executável bash o binário que eu invoquei bash aqui embaixo não aqui foi o tmux que deu início a uma sessão de login do bash então o cifrão zero mostra isso e aqui no nosso script eu vou fazer uma pequena mudança vou pegar aqui o fazer um nano do calc eu vou pedir para ele exibir para a gente também quem é o valor qual é o valor associado a cifrão zero quem é o utilitário ou o executável que deu início a sessão do shell no caso a sessão do meu script associado ao meu script salvei isso aí e vamos executar o calc aqui normalmente pode ser com 1, 2, 3 porque já sabe que está vindo da sessão do shell está lá cifrão zero ponto barra calc 1.sh esse é o nome do meu script esse é o nome do executável que deu início a sessão do shell do meu script o arquivo calc 1.sh o que deu início a sessão do interativo foi bash numa sessão de login deixa eu limpar aqui tanto aqui quanto no cadê o cat calc tanto aqui na chamada quanto aqui internamente a gente está vendo cifrão 1, 2, 3 que são expansões dos parâmetros posicionais que são números de 1 até n a gente pode ter vários além de 9 não vai só de 1 a 9 mas enfim a gente pode ter n parâmetros posicionais que sempre serão gerados a partir de quem do que eu escrevi aqui mesmo que eu escreva aqui ainda banana laranja abacate na minha linha de comando invocando calc mesmo que eu não use porque eu não estou esperando esses outros parâmetros está vendo cifrão 1, 2, 3 apenas são os parâmetros com que eu estou trabalhando mas independente disso existe um parâmetro existe um argumento 4, 5 e 6 aqui que eu capturaria através da expansão do parâmetro correspondente 4, 5 ou 6 tá então a quantidade disponível é o que eu escrever na minha linha agora o que eu vou usar depende do meu programa capturar ou não eu mostrei isso aqui inclusive deixa eu limpar aliás eu não devia ter limpado aqui eu vou encontrar de novo aqui ó botar aqui de novo A, B e C só para ficar rápido tá eu tenho 3 palavras a primeira é A a segunda e B a terceira é C ou seja eu estou passando 3 parâmetros para a seção corrente do Shell mas eu não preciso necessariamente pegar todos esses parâmetros eu posso fazer um eco apenas aqui ou expandir apenas o primeiro parâmetro ou apenas o segundo ou apenas o terceiro se eu buscar um quarto ele não está nem definido tá porque eu não passei quatro parâmetros mas no momento que eu faço isso eu posso contar com esse quarto parâmetro ok então os parâmetros posicionais vão estar associados a tudo que eu escrever a todas as palavras que eu escrever na linha do comando depois da invocação do meu script e vamos focar um pouco mais em script agora né porque o foco na linha de comando só é interessante quando a gente precisa entender o conceito ok aliás o 7 é uma ótima forma de explicar o conceito sem precisar criar um script né isso é por isso que eu estou usando o 7 aqui achei ótima a ideia da gente mostrar isso também bom só que esses não são os únicos parâmetros especiais nós temos vários outros eu selecionei aqui quatro que são muito úteis na construção de interfaces e até na construção da lógica do nosso script que é o caso por exemplo do parâmetro especial cerquilha tá então expandindo uma cerquilha a gente tem a quantidade de parâmetros disponíveis na nossa seção do shell então deixa eu limpar fazer de novo veja eu tenho quatro argumentos se eu expandir cerquilha e exibir isso com um eco olha lá eu tenho o número quatro que é a quantidade de argumentos passados para o meu script ou então a quantidade de parâmetros posicionais que foram definidos através desses argumentos a quantidade é quatro então eu tenho certeza que eu tenho de cifrão um até cifrão quatro definidos o outro que a gente tem é o arroba que é da mesma categoria da expansão do asterisco a expansão do parâmetro especial arroba e do asterisco vai resultar numa lista de todos os argumentos que eu recebi na minha sessão então eu tenho ali abcd se eu expandir o arroba eu vou ver abcd se eu expandir asterisco eu também vou ver abcd qual a diferença entre o expandir o parâmetro especial arroba e expandir o parâmetro especial asterisco da forma que está aqui não há diferença nenhuma entre eles por que eu digo da forma que está aqui porque a característica que diferencia o arroba do asterisco se manifesta quando o arroba é expandido entre aspas então existe uma diferença de expandir o arroba da forma que está aqui e o arroba entre aspas tá e aí se manifesta a diferença entre eles eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro qual é essa diferença botar um aqui e eu vou colocar cid entre aspas então quais são os argumentos que eu estou passando para a minha seção do shell a b cd e e quantas palavras eu tenho nessa linha aqui quatro argumentos eu posso confirmar fazendo o que expandindo o que a cerquilha quatro argumentos quem é o argumento de número três é cd cd é uma palavra só porque está entre aspas ok muito bem e aliás eu vou falar mais adiante porque eu estou chamando de palavra tá mas vamos avançar aqui a ideia em vez de fazer um eco então eu tenho outro eu tenho outra forma cadê o arroba sem aspas não faz mal eu tiro desse aqui eu tenho outra forma de exibir argumentos na linha de comando além do eco que é com o comando interno printf o printf se diferencia do eco porque a ideia do printf é aplicar a cada um dos argumentos que eu passar aqui na linha de comando dele eu posso aplicar a cada um deles uma formatação o que é uma formatação pode ser uma conversão de valores numéricos pode ser simplesmente você esperar cada um dos argumentos e acrescentar textos concatenar strings enfim a formatação ela é definida no primeiro argumento do printf então o printf foi construído de forma que o primeiro argumento fosse a definição daquilo que eu quero fazer com cada um dos argumentos restantes e o que eu defini aqui será aplicado a todos uma das coisas que eu posso fazer é informar essa essa string aqui percentual s que é o que a gente chama de placeholder é uma lacuna que fica esperando uma determinada informação é um guardador de lugar e quem é que vai ocupar esse lugar cada um dos argumentos expandidos no restante dessa linha de comando então percentual s se refere a cada um desses camaradas aqui tá o que eu quero fazer com cada um desses camaradas aqui concatenar com uma quebra de linha então eu vou pegar o x aqui vou acrescentar a quebra de linha então vou ter x e quebra de linha por que isso é importante porque a expansão do arroba como nós vimos anteriormente vai resultar em várias palavras aqui nesta linha de comando ainda tá aqui antes do printf ser executado de novo eu sugiro sempre que assistam as aulas sobre expansões para entender o que acontece porque expansão é algo que acontece antes do comando ser executado o printf jamais verá cifrão arroba como argumento o que ele verá será a expansão do arroba tá então vamos ver isso vai gerar para a gente essa lista de palavras aqui em cima e vamos ver como o printf vai lidar com isso ó o printf encontrou as 5 palavras ali que foram expandidas a, b, c, d e e só que isso está errado quantas palavras existem na nossa associados a parâmetros posicionais uma duas três quatro e não cinco palavras isso é complicado já deu um probleminha aqui vamos colocar o asterisco no lugar ó com o asterisco nós temos também as cinco palavras né tá errado porque eu tenho quatro não é errado eu posso usar o cifrão a expansão do arroba sem aspas sem problema tanto quanto eu posso usar a expansão do asterisco mas aqui ficou embaixo eu não vou limpar por causa dos exemplos anteriores tá mas quando eu executar vai subir essa linha de comando eu estou colocando aqui o arroba a expansão do arroba entre aspas aí a qualidade especial do arroba vai se manifestar que é o que ele vai manter a separação de palavras definida aqui em cima ó quando eu coloquei as aspas porque as aspas fazem exatamente isso as aspas alteram a forma como a separação de palavras acontece essa separação foi mantida nessa expansão do arroba entre aspas o que você falou Romeu é um outro caso especial que seria se eu expandisse o asterisco entre aspas aí como o asterisco não tem essa propriedade especial quando está entre aspas o que vai acontecer é todos os argumentos serão expandidos e a expansão estará entre aspas o que acontece quando eu coloco alguma uma série de valores entre aspas de caracteres entre aspas aquilo vira uma palavra só então da mesma forma que o C e o D estavam entre aspas e viraram uma palavra só a expansão aqui do asterisco vai entre aspas vai virar uma palavra só e por isso nós temos a BCDE apenas ali deixa eu limpar para fazer de novo a comparação dos dois casos especiais e veja é isso que acontece e o que isso tem a ver com interface ora isso aqui é a forma que a gente captura os dados passados na linha de comando não existe outro mecanismo a não ser trabalhar com parâmetros posicionais e expansão de arroba e asterisco tem um tipo de expansão que eu posso pegar um caractere no meio de tantos caracteres ou um elemento de um vetor entre tantos elementos de vetor basta eu informar o ponto inicial digamos que o ponto inicial aqui seja a partir do segundo elemento né e daqui em diante eu quero todos o restante todo o restante dessa expansão repara que a partir do ponto dois eu tenho BCDE e não ABCDE eu poderia expandir só o B por exemplo colocando dois pontos um aqui ou seja o início e a quantidade e aí eu tenho apenas o B se eu colocar dois dois eu tenho olha que aconteceu BCDE porque CD é uma palavra só mas enfim eu posso fazer isso agora se eu quiser pegar apenas um e eu posso fazer entre aspas também é sem aspas também vou pegar aqui o dois olha dá na mesma pegar só um ou pegar a partir do terceiro né eu posso brincar com isso vejam lá nas expansões de substring e também nos outros cursos tanto no intensivão quanto no shell GNU mas quando você faz isso aqui eu vou colocar do três em diante aqui só para ele colocou C porque a expansão foi isso daqui deu erro aí o C foi visto como um comando beleza mas só para deixar claro que está sendo expandido você já fez isso aqui também né sim ok é a curvar é a expansão CD normal isso é muito comum eu poderia em vez do arroba usar o asterisco daria o mesmo efeito poderia fazer a atribuição de fu usando asterisco eco fu e enfim funciona não funciona só que se você passar isso por um linter o shellcheck eu não vou fazer aqui porque seria uma logística meio complicada para poder fazer só por um exemplo mas você vai ter um erro nesse aqui com o arroba porque aqui para o caso do arroba o arroba é implementado como um vetor então isso é uma associação de um vetor a uma variável escalar ah entendi não é erro porque não vai causar erro nenhum no nosso script mas é um erro de verificação você vai ter o mesmo conteúdo de var e fu o fu e var vai ter o mesmo conteúdo ele vai perder aquela característica dos parâmetros vai ter uma palavra só exatamente não deveria ser um erro não é um erro é um aviso você está atribuindo um vetor sabe o que é vetor quem não sabe o que é vetor todo mundo sabe eu não sei vetor é o que a gente chama em outras linguagens de array em inglês se chama de array é uma variável v de vetor que contém vários valores mais de um valor mesmo que tenha um só ou nenhum mas enfim ela é definida opa matriz também pode ser chamada de matriz isso matriz de uma dimensão apenas é um vetor é uma matriz unidimensional tá mas isso aqui é uma lista de palavras e todas essas palavras são associadas a uma única variável é para acessar cada uma dessas dessas palavras que a gente vai passar a chamar de elementos eu forneço um índice então a seria o v o vetor v de índice zero o b seria o vetor v de índice um dois três e quatro então isso é um vetor e o arroba é implementado dessa forma como um vetor então essa é a diferença interna do arroba e do asterisco então é um aviso viu o Romeu não afeta o resultado e por último a gente tem um outro parâmetro especial que é interessante que é o seguinte observa aqui vou fazer o comando eco banana laranja por exemplo e eu vou expandir aquele sublinhado ali que é um parâmetro especial também e o que ele vai mostrar para mim observa por que que deu laranja qual é a característica de laranja para ele ter expandido laranja é o último argumento do último comando executado então o último comando executado foi o eco banana laranja quem era o último argumento aqui nessa linha laranja portanto laranja é armazenado aqui aqui nesse caso pode não parecer que tão útil mas quando você faz por exemplo sei lá grepe blau barra etc barra pass wd por exemplo aí você quer fazer em seguida um cat desse mesmo arquivo desse mesmo último argumento então você fala cat cifrão underline ou expansão do sublinhado e ele vai mostrar para a gente o etc pass wd porque foi o último argumento e se eu repetir aqui vai ser a mesma coisa deixa eu fazer aqui o grepe por exemplo voltar a fazer o grepe ainda é o mesmo arquivo porque é o último argumento do último comando executado então a expansão do sublinhado é bastante útil no fluxo do código do nosso script a gente pode aplicar isso e é muito útil por exemplo para fazer algumas gambiarras muito inteligentes uns hacks do shell muito inteligentes é muito comum a gente tem assim vou colocar https dois pontos duas barras debxp.org barra curso curso básico de programação do bash existe essa página mas eu quero ver apenas o debxp.org debxp.org só o domínio dessa url então var igual a isso se eu quiser apenas o debxp.org qual a ideia me dá uma ideia de expansão para eu ter apenas essa informação debxp.org a gente pode remover tudo do início até barra a barra e depois remover do final tudo que é barra para frente então vamos falar assim bota dom e domínio é igual como é que é essa expansão como que eu faço isso para remover o começo var var isso o começo é a cerquilha aí a gente vai colocar https dois pontos barra barra ou tudo até barra barra correto né beleza é com o dom tá removeu a primeira a primeira parte e a segunda parte aí a gente tem que remover do final né de dom é para remover do final é porcento né isso percentual barra asterisco beleza barra para frente né até o final isso então ó do final barra para frente ele vai tirar barra cbpb tá ok então fazendo um eco de dom ficou apenas o domínio mas repara o que eu fiz aqui a sequência toda eu vou limpar para mostrar a sequência inteira isso isso ou aquele primeiro ele tem que ser do barra ah é verdade aí no caso tem razão tem razão então vamos fazer de novo aqui sem problemas var beleza e agora o final então repara eu criei uma nova variável para receber a alteração de var aí essa variável já tem apenas a parte final aqui do debxp até cbp e aí eu fiz uma reatribuição dessa variável que eu criei para receber a primeira alteração para fazer uma nova alteração isso aqui resulta agora em dom tendo apenas debxp.org mas olha que interessante que eu posso fazer vou botar aqui eu vou limpar para ficar mais nítido mais visível a primeira expansão eu vou fazer através de um comando nulo dois pontos é um comando que não faz nada e termina com sucesso mas ele tem a propriedade de poder receber argumentos também nada impede que ele receba argumentos e aí eu vou criar um argumento para ele que será quem aliás eu sou preguiçoso vou fazer essa primeira parte aqui em vez de fazer a atribuição de uma variável eu vou pegar e vou usar um comando que não faz nada apenas para ter o que? um último argumento do último comando executado aí eu posso pegar agora dizer que fazer o eco direto ou ou então se eu quiser se for o caso mesmo que criar uma variável para isso mas eu não quero nem criar essa variável aqui porque eu quero só exibir então veja eco não é mais de dom o que eu vou expandir aqui o último argumento do último comando executado aqui ó sublinhado então o último argumento já é a primeira expansão a segunda expansão é a expansão do último argumento ó mesmo resultado sem criar variável nenhuma adicional para fazer esse processo se eu quiser como resultado apenas em vez de eco e aí eu tenho que limpar fazer de novo aqui fazer de novo aqui então aqui no final em vez de eco tá aqui em vez de eco eu faço a atribuição então pronto não fiz uma reatribuição eu só estou mostrando isso para exemplificar um dos usos né desse os vários usos desse parâmetro especial sublinhado mas também é uma técnica muito interessante para você colocar no seu script quando você quiser fazer esse tipo de transformação que envolveria a atribuição e várias reatribuições de expansões modificando um determinado informação isso é muito mais elegante mais rápido envolve menos recursos depende do que você dá quantidade se for uma preocupação ou até se for apenas para exibir tanto faz mas eu vou fazer aqui apenas a atribuição de DOM igual a essa expansão e aqui um eco de DOM para demonstrar que eu fiz o que eu queria sem precisar passar por todo aquele outro processo uma demonstração apenas ok legal eu vou encerrar essa aula Rui pode falar o comentário que tem tem uma outra expansão ali que é a expansão do ifen do traço ela é assim eu vi na aula que você passou e ela é muito pouco usada dá para comentar sobre ela isso aqui é o seguinte lembra que eu falei que quando você inicia uma sessão do Shell você inicia com várias informações com várias opções e vários no caso aqui o que a gente chamaria de flag então aqui é só uma lista de opções da execução da sessão do Shell é isso mesmo eu nunca tinha visto essa daí eu chego a fazer uma demonstração dela lá no livro eu não falo isso muito frequentemente por isso que eu nem me lembrava mais agora eu falo dela no livro está nessa pochila agora da aula 2 eu não lembro se eu coloquei aula 2 e cifrão cifrão esse cifrão cifrão pode ser mais útil do que o traço porque o cifrão cifrão você já sabe cifrão cifrão expande o PID mas a expansão do parâmetro cifrão é o PID é o número da sessão corrente do Shell o processo da sessão corrente do Shell isso é muito útil para a gente também aqui mais na sessão interativa do que na não interativa porque aqui eu posso fazer por exemplo só de de onda PROC cifrão cifrão aí eu vou pegar algumas informações do processo da sessão corrente do Shell uma que eu uso muito para fazer demonstrações para vocês é o conteúdo da pasta FD o diretório FD barra PROC são informações é uma estrutura de dados sobre os processos em execução do Shell o caminho que viria aqui seria o PID do processo que a gente quer investigar ou quer obter alguma informação no caso eu não sei qual é o PID da minha sessão do Shell eu coloquei para expandir o cifrão e FD é a pasta onde estão os descritores de arquivos os arquivos utilizados os links utilizados para fazer os redirecionamentos ou para determinar os fluxos de entrada de dados entrada saída erros etc então está lá aqui não era eco era ls menos l que eu faço muito isso então está lá o descritor de arquivo 0 que é a entrada padrão a quem está associado 1 a quem está associado que é a saída padrão 2 a saída de erro 255 é um processo auxiliar do próprio Shell entendeu é o controle que ele faz a gente não está amarrado a esses três o que acontece que esses três primeiros 0, 1 e 2 são atribuídos automaticamente a qualquer processo iniciado independente dele usar ou não né então isso aqui vai ser muito útil para a gente lembrar disso aqui ó já vou antecipar quando a gente falar de interfaces TUI e de interfaces gráficas que fazem uso que fornecem para a gente os chamados diálogos né janelas de diálogos a comunicação a troca de dados entre o nosso script e esses diálogos é feito por descritores de arquivos também por redirecionamento de dados especialmente o 2 no caso do Dialog vocês já devem ter ouvido falar que é aquele que faz interface de terminal né para poder recepcionar ou enviar os dados aliás o Dialog usa para enviar dados para a saída da gente só que a saída é feita pela saída de erros né por padrão a gente pode mudar isso também tá mas a gente vai voltar a falar nisso lá pela aula 6 ou 7 tal não se preocupe isso aqui é apenas para mostrar para que serve o cifrão o cifrão aqui na linha do comando uma das utilidades outra é para fazer comparações entre a sessão que você está e a sessão se é um subshell se não é não vai dar certo mas se é uma sessão filha se é a mesma sessão coisas desse tipo beleza então como eu falei vamos encerrar essa aula com deixa eu ver aqui ó isso com essas duas com esses dois slides que na verdade são lembretes e como são são lembretes serão curtos e a gente está estourando o tempo o que eu quero dizer é que o que eu estou chamando de palavra palavra é qualquer sequência contínua de caracteres delimitada por operadores mas o que são operadores? Operadores são alguns elementos sintáticos elementos léxicos elementos da linguagem da própria linha de comando que realizam alguma tem algum tipo de função especial e elas sempre serão formadas por metacaracteres que são caracteres né já para essa destinados a essa finalidade no shell esses metacaracteres são espaço tabulação quebra de linha essa barra vertical que a gente costuma chamar de pipe um ezinho comercial ponto e vírgula abre fecha parênteses o sinal de menor e maior que são usados em redirecionamentos enfim essa é a lista de metacaracteres esses metacaracteres vão formar operadores mas repara que entre esses metacaracteres eu tenho aqui espaço né ou melhor ainda espaço tabulação e quebra de linha que são o que? caracteres não imprimíveis ou caracteres invisíveis eu prefiro não imprimível porque eu vejo que tem um espaço por exemplo se eu colocar a e b aqui na linha do comando então vamos fazer aqui só para um lembrete rápido entre a e b eu tenho um espaço entre eco e a eu tenho um espaço então em termos de palavras essa linha de comando contém uma palavra duas palavras três palavras se eu colocar c aqui também separado por espaço eu tenho uma quarta palavra então uma palavra é uma sequência e caracteres delimitada por um operador e o operador são são símbolos do shell que formados por esses caracteres aqui especiais o meta-caracteres do shell então o espaço é um operador que faz o que? qual é a finalidade desse operador? separar palavras ponto é isso então onde houver espaço há separação de palavras porém aí vem o próximo slide eu posso alterar a finalidade ou o contexto de um determinado carácter desses dessa lista de meta-caracteres através das citações que o pessoal chama aí de aspas mas como não é só aspas eu prefiro chamar de citação o Leo vai concordar comigo que uma das traduções para o termo original quoting é citar citação sim é a mais frequente é a mais frequente inclusive mas a maioria dos manuais que a gente vai encontrar aí traduzidos vai falar de aspas regra de aspas mas existe essa diferença aí de significado porque quando você cita você dá um contexto diferente daquele contexto em que você está trabalhando a ideia de você citar uma outra pessoa colocando a frase da outra pessoa entre aspas ou em itálico não é assim que a gente faz quando escreve a outra pessoa disse alguma coisa dois pontos aí você pode colocar entre aspas as aspas ali estão usando para você citar algo que está fora do contexto do que você está dizendo está definindo não, isso aqui não é o Blau que está dizendo isso aqui é outra pessoa que está dizendo por isso que está entre aspas ou um alguém indefinido por isso que está entre aspas então as aspas no Shell tem a mesma finalidade quando eu coloco aqui B e C entre aspas eu estou dizendo que nenhum desses caracteres aqui dentro é especial para o Shell eu posso até dizer que eu removi as propriedades especiais dos caracteres mas a ideia original é que aqui entre as aspas nada deve ser entendido no contexto do Shell tudo é caractere inclusive o espaço que está aqui no meio esse espaço não é um operador é o caractere espaço pura e simplesmente está no contexto da tabela as que i vamos dizer assim não é mais no contexto do Shell e já esse espaço aqui que tem antes é o operador de separação de palavras mas tem um exemplo mais interessante aqui grep vou fazer aqui de novo Blau do barra etc opa desculpa aí às vezes embaralho a visão aqui paz wd pipe cut vamos pegar dois pontos eu não preciso aqui das aspas porque dois pontos não é caractere especial por isso que o pessoal costuma colocar sem as aspas também e eu quero apenas o primeiro o primeiro campo vamos pegar o quinto campo então veja eu estou pegando o resultado de um grep e passando para o cut ok para o cut me dar apenas o quinto o quinto campo f de field é campo considerando que a minha string será separada por dois pontos ou seja os campos serão separados pelos dois pontos e aí eu tenho Blau Araújo vírgula 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 como esperado mas o que eu quero dizer é o seguinte não faz diferença e não faz diferença eu colocar com espaço ou não perto de um pipe porque o pipe já separa palavras olha só o pipe está aqui na lista é um caractere que forma um operador e é um operador é um operador de pipe né e eu tenho a separação de palavras exemplo também opa desculpa aí outro exemplo muito comum agora vou colocar em vez de um pipe um ponto e vírgula e aqui é claro que não vai ser isso vai ser apenas um eco ok tá então o ponto e vírgula é um operador que separa além de evidentemente as palavras vai separar comandos especificamente porque ele tem uma finalidade de determinar um certo tipo de encadeamento de comandos ou seja ligação entre comandos então ele executou o primeiro comando esperou terminar e executou o segundo comando beleza mas tanto faz eu escrever isso ou isso ou isso não faz a menor diferença porque o que importa é primeiro a separação de palavras segundo a função do operador que eu estou utilizando no caso ponto e vírgula tá eu posso fazer também com outro operador aqui ó o EE ele é duas vezes o metacaracter e comercial né esse EE aqui ele vai formar um operador de encadeamento condicional o comando seguinte só será executado se o último comando executado sair com sucesso e aí aqui é claro vai sair com sucesso mas vamos colocar aqui o E antes do eco ó não fez diferença ele é um operador aqui também grudado não fez diferença nenhuma porque operadores e metacaracteres por consequência porque metacaracteres são os caracteres que formam operadores né a gente tem separações de palavras na linha de comando isso é importante demais porque a nossa interface de linha de comando eu vou voltar aqui pra baixo né ponto barra calc depende da separação de palavras pra saber quem foi passado pro meu script e o meu script tá esperando lá na forma de parâmetros esses valores passados na forma de argumentos passando argumentos recebendo parâmetros entendeu isso é importante demais pra interface de linha de comando mais importante do que pra usar um comando no terminal e aí que eu vou reforçar aquilo que eu disse desde o início esse nosso curso essa abordagem deste curso é uma abordagem direcionada a formação de uma consciência de que você está programando o shell e que isso implica no conhecimento desses mecanismos tal como eles vão afetar a construção das suas interfaces ou seja a gente precisa entender que isso que eu escrevi é um tipo de interação entre o usuário e o programa e portanto é um tipo de interface e interfaces só fazem sentido como preocupação quando você está programando escrever scripts que são apenas sequências de comandos sem preocupação muito grande com lógica ou com eficiência etc isso não é programar isso é apenas escrever um script e a maioria dos operadores se vira muito bem nisso agora programar não programar envolve esse tipo de abordagem envolve esse tipo de visão do trabalho que é a criação de um programa para o shell eu acho que está de ótimo tamanho por hoje a gente parou no slide 5 falando sobre citação a gente pode a gente já matou essa parte aqui do comando 7 eu já demonstrei e aqui também aí a gente começa aqui no 7 tá no slide 7 na semana que vem ou evidentemente se vocês não quiserem esperar a semana que vem não tem problema esses slides estão disponíveis no nosso repositório deem uma lida neles leiam a pochila e na quarta que vem a gente já pode partir das dúvidas sobre isso e não tenho pressa eu sei que eu falei que esse curso tem 10 aulas mas se vocês precisarem de 20 para entender o conteúdo proposto vai ser o maior prazer para mim me encontrar com vocês todas essas semanas adicionais não importa tá certo eu quero mais é que vocês entendam que sejam multiplicadores dessa ideia de que existe uma diferença entre aprender a operar o shell e aprender a programar o shell especialmente no que diz respeito a interfaces ok ok